A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos a seu alcance. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da Fraternidade Humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente, da mente terrestre com a mente divina. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutiva, exercício de meditação, seja a nossa tarefa primordial e despertamento dos valores íntimos e pessoais. Estamos começando o nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes, que é médico articulista da revista Cultura Espírita e também trabalhador do Grupo Espírita Rivaio. Hoje ele realizará um estudo, dando continuidade ao programa da semana passada, que esse estudo de hoje falará sobre o tratamento da obsessão grave. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Fabiano Pereira Nunes. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família passe bem, meus respeitos, e vamos dar continuidade, portanto, ao assunto interrompido em nosso último programa. Interrompido pelo horário, é claro, não pela extensão do assunto. Esse assunto mereceria não um programa, mas um mês, quem sabe, de debate, discussão, de troca de ideias. Infelizmente, é gravado e vocês já estiveram privados de perguntar na hora as dúvidas que vocês têm, que surgem. Eu achava que devia ser um momento de discussão mesmo, de debate, de conversa, de troca de ideias, porque é muito importante cuidar da saúde mental, que é um termo médico, mas espiritualmente falando, é saúde espiritual. E a saúde espiritual é o que determina a saúde física. Por isso, a discussão desse assunto mereceria um espaço, um tempo bem maior do que o que a gente tem. Mas a realidade é essa, então vamos encarar a realidade tal como ela se manifesta. E vamos começar voltando ao assunto passado, do programa passado. Fabiano, por favor. Muito boa tarde, meus amigos rádio ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos começar a ler um trecho aqui para a gente relembrar algo que já foi falado. Chama-se obsessão a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, podendo levar até mesmo ao suicídio. Quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, o auxílio de terceiro se torna fundamental. Como tratar esses problemas? Como dar assistência a quem padece da loucura obsessional? Isso vamos ver agora. Fabiano, você poderia resumir o que conversamos no estudo passado próximo acerca da loucura obsessional? No estudo passado próximo, nós trouxemos lembranças dos textos de Allan Kardec, onde ele define o que é a obsessão simples, que é uma ação persistente, fixa, tenaz de um espírito sobre o outro, com o objetivo de prejudicá-lo. A fascinação, onde um espírito hábil, ardiloso, conquista a confiança de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e começa a fazer um controle moral, mesmo as pessoas mais inteligentes, mais instruídas e até espiritualizadas, estão sujeitas ao problema da fascinação e a subjugação, onde existe uma opressão que paralisa a vontade daquele que padece da subjugação e o espírito faz agir a pessoa à revelia, numa palavra, está sobre um verdadeiro julgo. Conversamos também que existe a possessão, Allan Kardec explica em O Livro dos Médiuns que possessão no sentido comum, vulgar, ordinário da palavra não existe, porque seria uma pessoa desencarnar, romperem-se os laços e um outro espírito tomar conta daquele corpo. Desse ponto de vista, possessão não existe. Mas ao longo dos estudos da Revista Espírita e em A Gênese, Allan Kardec demonstra que existe um gênero específico de mediunidade chamado possessão, onde o espírito dono do corpo se emancipa, ele sai do corpo. Num processo ou de sonambulismo ou de êxtase, ele se afasta do corpo. E um espírito enxerga através daquele corpo, fala através daquele corpo, assume o controle dos centros motores daquele corpo temporariamente e se é um bom espírito, obviamente vai trazer comunicações com precisão, não necessariamente espiritualidade, mas em relação à informação que o espírito quer transmitir. Se for um mau espírito, vai trazer prejuízos para a pessoa. Então a possessão, embora pareça no sentido pejorativo, mas ela é neutra nessa possessão descrita em A Gênese. Ela significa que um espírito consegue, um médium consegue que um espírito controle totalmente seus centros motores. Muito bem, conversamos um pouco sobre a diferença entre a loucura orgânica e a loucura obsessional. A loucura obsessional é um termo criado por Allan Kardec, se refere às pessoas que padecem da obsessão e por isso são consideradas portadoras de transtornos mentais. E isso leva a um insucesso no tratamento do transtorno mental, porque falta agir sobre essa questão que é a questão de um espírito interferindo prejudicialmente na vida de uma pessoa. Conversamos que a obsessão pode ser coletiva, um grupo espírito inteiro pode estar sob um efeito de obsessão. Existem surtos epidêmicos, como está descrito na revista Espírita, como foi o caso da epidemia de possessão em Sabóia, são os processos de Morzini, descritos na revista Espírita, então pode acontecer com vários grupos. Allan Kardec diz em A Gênese que, no entendimento dele, Israel, ao tempo de Jesus, sofria uma invasão de espíritos perturbadores, porque era uma quantidade muito grande de casos descritos, então havia um surto epidêmico de obsessão também em Israel, ao tempo de Jesus. Então, foram mais ou menos esses assuntos que nós conversamos na semana passada. É verdade, nós vimos que Kardec traz esse assunto em várias obras. E você podia destacar no Evangelho um caso para ilustrar a loucura obsessional? É bem, o Evangelho tem vários casos onde isso aparece. Allan Kardec, em A Gênese, ele trata de um caso, isso é interessante, onde um homem era aprisionado, estava acorrentado, e um espírito, os espíritos o dominavam, era a chamada legião. Ora, esses espíritos, no relato do Novo Testamento, foram afastados, entraram numa vara de porcos, e os porcos caíram no despenhadeiro. E agora é interessante que, em A Gênese, Allan Kardec diz que isso não aconteceu. Ele diz assim, palavras de Allan Kardec, O fato de maus espíritos serem enviados para os corpos de porcos ou talvez uma alegoria para caracterizar as tendências impuras de certos espíritos. Allan Kardec, em várias questões do Novo Testamento, Kardec explica que é contrário à lógica, à razão e às leis espíritas. Exemplo, transformação da água em vinho, multiplicação dos pães, ou à boda de canais. Então Allan Kardec explica por que essas questões são improváveis de terem acontecido. E a tradição é que, na verdade, aconteceram. Esse caso da vara dos espíritos que possuem os corpos, então Allan Kardec diz claramente que isso não é uma probabilidade factível. E é interessante que alguns estudiosos, alguns pesquisadores até do Rio de Janeiro, levantam essa questão de ser uma situação alegórica. O homem acorrentado representaria próprio Israel, o próprio povo hebreu que estava aprisionado pelo dominador romano. E aquele homem, ele se liberta, e a vara de porcos é jogada ao mar. Em Israel, especificamente, na província de Israel, não existia uma legião romana estacionada. Tinha uma coorte de uns 500 soldados. Mas na Sirofenícia, que era uma região mais estratégica, pelo menos quatro legiões romanas estavam estacionadas. E as legiões romanas eram máquinas de destruição, de guerra. E uma das legiões romanas se chamava... E elas ostentavam estandartes, que era o símbolo daquela legião. Guerra já foi acontecendo por causa de um daquele símbolo, de estandarte. Uma das legiões tinha como símbolo a vara de porcos. Então, esses pesquisadores acreditam que seria uma alegoria, a libertação do povo judeu e a vara de porcos caindo no oceano, que era a legião romana estacionada, que trazia desconforto e mal-estar para aquele povo. Então, eu trouxe um caso que não pode ser, porque alguma literatura mediúnica acaba dizendo o que aconteceu. Tinha um homem preso, acorrentado, o espírito saiu, foi para um corpo. E Allan Kardec mostra, pela lógica, pela razão, ele diz que esse fato não é uma possibilidade. Mas tem um que ele analisa, que ele acha tão interessante, que após a transfiguração, ele desce e encontra os discípulos numa confusão. Então, estava uma brigalhada e Jesus pergunta o que tinha acontecido. E um pai busca Jesus, que ele havia trazido o filho dele, que estava possuído por um espírito mudo, que se apossava dele e, às vezes, ele caía no chão, espumava, gritava. Esse grito é interessante, porque quem tem a doença epilepsia, antes de estar em crise, dá um grito. Era chamado, antigamente, de grito do pavão. Por quê? Há uma contração do músculo do diafragma abdominal, mas sem a corda vocal estar na posição adequada. Então, ele solta um grito, parece um grito de um pavão, realmente, mas é a contração da musculatura do diafragma. E o garoto espumava. E o pai diz que tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Allan Kardec explica que daimon, quer dizer espírito, então, eles faziam os chamados exorcismos, que é afastar os espíritos. E aí, Jesus responde ao pai do menino, para que todos eles ouvissem, ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim. E aí, trouxeram o menino, que ainda não havia visto Jesus, e só de olhar Jesus, ele começa a se agitar, e ele entra em convulsão. Depois, ele cai no chão, rolava espumando, Jesus perguntou ao menino, há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, disse o pai. O espírito jogava o menino na água, jogava no fogo para matá-lo. Então, veja, o garoto, ele ia, se atirava ao fogo no intuito de morrer, ou jogava em algum lugar para ele se afogar, e as pessoas, provavelmente, acorriam para salvá-lo. Então, ele tinha um comportamento que permite Allan Kardec colocar na questão das possessões, das obsessões com repercussão de transtorno mental. Mas se podes, e aí o pai fala com o menino, mas se podes alguma coisa, tem compaixão, essa frase é muito importante, tem compaixão e nos ajuda. Jesus respondeu, se podes crer, tudo é possível aquele que crê. Então, ele é relatado a necessidade da compaixão, da fé, e o pai do menino, banhado em lágrimas, exclamou, Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, via o povo ali que estava à sua volta, e ele diz para o espírito, com tom ameaçador, espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai deste menino, não entre mais nele. E aí o garoto tem outra crise, e ele fica recuperado. E aí os discípulos, chegam para Jesus e perguntam, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E Jesus explica, demônios dessa espécie não podem ser expulsos por nenhum outro meio, a não ser pela prece e pelo jejum. Essa passagem que Allan Kardec estuda em A Gênese, ela traz diversas informações, diversas questões para se pensar. e a propósito disso, a gente vê que um dos primeiros requisitos que ele mostra é que o pai tinha que ter fé, que era preciso ter compaixão, então são condições morais para se obter o acesso à cura de um transtorno obsessivo grave, com grave repercussão. Eu queria saber com você, seria o seguinte, sobre a obsessão, se ela pode levar ao suicídio? Vocês vejam que esse caso era um caso em que quem olhasse externamente acharia que era uma tentativa de suicídio, não é? E na verdade era um espírito querendo matar aquela pessoa. Na revista Espírita de janeiro de 1869, tem um artigo que diz assim, variedades, suicídio por obsessão. É um caso também onde Allan Kardec relata um homem que se atira de uma ponte e depois o caso é investigado, o espírito é evocado e na verdade era um espírito vingativo que fazia aquele espírito ir para um lugar para onde ele não queria. Então, observe, não era um caso onde a pessoa queria extinguir a própria vida porque estava naquela situação, por exemplo, de uma depressão grave, uma depressão profunda onde a vida fica sem brilho, sem cor, sem emoção, é como uma sensação nociva muito, muito desagradável porque a pessoa, às vezes a gente pensa que está muito triste, muito deprimida, ela chora muito. Não, ela não consegue chorar, ela não consegue sentir emoção. É esse o aspecto mais nocivo e agressivo que faz a pessoa querer deixar de existir. Nada emociona, nada tem brilho, nada tem cor, nada tem vida. é como se estivesse olhando tudo por um vidro muito opaco e absolutamente ausente de emoções. É essa sensação nociva que vai piorando até levar a pessoa a cometer o suicídio. Mas, nesse caso, não era isso que acontecia. Então, ele relata um caso de um suicídio que aconteceu por obsessão. Então, veja, até a gente aprende muito isso na revista, no livro O Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nem todo suicídio é igual. Então, como tudo na vida, tem agravantes e atenuantes. Uma pessoa que cometeu um suicídio, embora ela tenha algum poder de decisão, ela tem atenuante de ter sido uma vítima, ou da sua falta de serotonina e noripinefrina no sistema nervoso central, que ela não quer ter isso, mas aconteceu com ela, ou da influência espiritual. Então, a obsessão pode levar ao suicídio. E como a gente pode tratar os casos graves de subjugação e de possessão? Bem, Revista Espírita, 1863, de maio, ainda sobre o estudo dos processos de Morzini, também na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, agosto de 1864, já bastante tempo depois, novos detalhes sobre os processos de Morzini, Allan Kardec, ele diz que são necessárias três condições para esses casos graves. Primeiro, como o espírito, como a pessoa, ela está muito envolvida em fluidos perniciosos, fluidos enfermiços, fluidos prejudiciais, ela precisa libertar o doente, o doente precisa ser libertado dessa ação fluídica vigorosa. Então, é preciso de uma ação, é preciso de uma ajuda externa nesses casos graves. a própria pessoa se ajudar sozinha, existe uma grande dificuldade, teria que ser uma vontade hercúlea que a pessoa já não tem mais. Então, ela precisa de uma ajuda externa como o menino da parábola ou da passagem, precisava, sem ajuda externa de Jesus, nem os discípulos estavam conseguindo, eles conseguiram dar jeito em vários casos, naquele caso, não conseguiram. Então, são casos especiais onde é preciso de uma ação fluídica para retirar aqueles fluidos que estão no paciente e substituir por fluidos salutares. Esses fluidos, essa ação magnética é feita pela prece ou pela magnetização que é o que hoje nós chamamos de passe. É preciso um caráter, em quem está prestando assistência? um caráter virtuoso, um caráter forte, ele precisa ter algumas qualidades morais que são muita fé, não é pouca fé, muita fé, uma fé que a Alucartec chama de fé viva, ardente desejo de fazer o bem para aquela pessoa. Então, observem, a gente, quando pensa assim, o que precisa para aplicar um passe, para participar de uma sessão de cura? Aí, alguns falam, tem que usar branco, tem que não comer carne, tem que não sei o que, isso não está em nenhuma obra de Allan Kardec, olha que são 33, em português 21, todas com 400 a 500 páginas, não existe essa condição. As condições que a Allan Kardec dizem que para que aconteçam os fenômenos de cura são morais, são três, a pessoa tem que ter um caráter, além de ser um caráter virtuoso, veja bem, ninguém na Terra é moral, o perfeito, perfeito, mas Allan Kardec explica que é o progresso moral, o esforço em domar as más tendências, se observa aquela pessoa dia a dia está melhorando moralmente, então ela tem que ter essa condição, não tem nenhuma condição de roupa cor branca, luz vermelha, nada disso, segundo, não é só fé, é uma fé de verdade, é uma fé viva, e a terceira é um desejo de fazer o bem, de ajudar a pessoa que está recebendo passe, mas tem uma, agora não sei se é a locução adverbial ou adjetivo, mas é ardente desejo, um ardente desejo, não é só um desejo de fazer o bem, de ajudar a aplicar o passe, é um desejo de verdade, que arde, aquele que vai no peito, a pessoa está sentindo uma gigantesca compaixão pela pessoa, então a condição, só um instantinho, pode fazer uma comparação, quando o filho está doente, e a mãe fica desesperada, desejando ardentemente, que aquele filho fique bom, então ela se transforma de tal forma que ela vira puro amor, desejando aquela criança ficar bem, é isso que ele está falando, a gente não chega a tão ponto, pode comer toda a carne do mundo, mas se não tiver esse amor, se não tiver isso, você não vai participar de um fenômeno de cura, e em terceiro, que Allan Kardec aponta, esses espíritos, eles precisam ser moralizados, é preciso ter uma ação moralizadora sobre esses espíritos, sobre os dois até, sobre a vítima e o perseguidor, sem uma ação moralizadora sobre esse espírito, não é possível obter uma cura de um caso grave de subjugação e de possessão. É, vamos vendo que o negócio não é fácil, né? É verdade, você falou agora mesmo sobre a questão da roupa, sobre a questão da alimentação, mas, e como é que a gente vai interpretar todas essas pessoas e todos os livros, né, uma grande maioria, que a gente vê a questão do jejum? É, do caso do, da passagem? Isso, como é que a gente ainda acredita nessa, na importância do jejum? É, porque Jesus até disse que para aqueles casos era preciso de jejum e oração. Isso. Mas será que... É, jejum é na parte da alimentação só? Imaginem assim, Allan Kardec, ele explica que a linguagem de Jesus era quase toda simbólica e alegórica e poética. E, se tudo for que Jesus falar não foi interpretado dessa forma como uma linguagem simbólica, poética, alegórica, de uma pessoa com uma inteligência gigantesca que falava pouco e dizia muito, a gente vai ter que cortar a mão se a mão for motivo de escândalo. Então, você não pode levar ao pé da letra. Mas é interessante que na... Eu tenho um autor que é o J.D. Douglas, ele tem uma enciclopédia que é chamada O Novo Dicionário da Bíblia da Editora A Vida Nova, onde ele retira do Antigo Testamento onde os judeus usavam o jejum. Perdão, pelo barulho. O jejum para os judeus era um ato, ele usava o jejum como um ato de humilhação perante Deus. Então, como o jejum causava um acerto desconforto, um sofrimento, ele jejuava para se autopenitenciar. O sacerdote ou aquele que estava buscando alguma coisa, ele jejuava para se autopenitenciar. Era como se fosse uma autopunição pelos seus pecados. E, ao mesmo tempo, um ato de humilhação humilhação e submissão a Deus. E tem mais um detalhe, mas acho que vamos ter que deixar para depois. Sim, sim, porque agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. E envie suas sugestões pelo e-mail umabandeirapareofuturo arroba radioriodejaneiro.am.br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes que é médico articulista da revista Cultura Espírita e trabalhador do grupo Espírita Rival. Ele continua nos falando sobre o tratamento de obsessão grave. Ele estava falando na parte primeira do programa explicando e acabou que não completou o assunto. Mas pode completar agora, Fabiano, o que você estava falando. Era. Como o Espiritismo interpreta essa questão do jejum necessário para tratar a obsessão grave a propósito do trecho que está em Marcos capítulo 9 versículo 14 e 28 onde Jesus cura um jovem que se jogava na água que tentava se matar se jogando no fogo e ele diz aos discípulos que eles não conseguiram expulsar aquele daimon ou espírito porque esse tipo de espíritos não podem ser expulsos senão pelo jejum e pela prece. E um estudioso da Bíblia explica que no tempo de Jesus o jejum era utilizado na religião de Jesus que era o judaísmo como um ato de autopunição pelos pecados e de humilhação e submissão perante Deus que se fazia o jejum com o objetivo de obter ajuda de Deus orientação de Deus inspiração divina então esse jejum na língua o povo que estava ouvindo isso que é preciso ter jejum ele estava entendendo que era um embora se fizesse muitas coisas por formalismo e era isso que Jesus combatia no farisaísmo o excesso de apego a formalidade sem entender o fundo sem perceber o fundo a compreensão é essa o jejum é necessário é necessário você estar humilde diante de Deus ter modéstia tentar se moralizar porque como é que você chega para um médico chega para um paciente um médico com um cigarro na mão e fala o senhor tem que parar de fumar como você está fumando não é isso como é que você chega para o seu filho e diz assim não fale palavrão se você fala palavrão como é que você vai querer se o seu filho não fale palavrão se você fale palavrão a primeira em casa a pessoa tem que em casa e na rua ela não pode falar palavrão e automaticamente os filhos não falarão palavrão ficar escandalizados quando ouvirem nossa um palavrão então a criança aprende do que ela vê e não do que ela ouve que é para fazer ela aprende do que ela está vendo para dizer use o cinto de segurança você não usa o cinto de segurança a criança não vai seguir o cinto de segurança então o jejum e até mesmo esse autor ele explica ele mostra o seguinte no livro de Isaías capítulo 58 no livro de Isaías Zacarias capítulo 7 esses livros do antigo testamento e da bíblia eles são claros esses dois nesses trechos que o jejum era inútil sem uma conduta moral correta então o jejum ele estava intrinsecamente a conduta moral correta então o jejum significava além de humildade perante Deus além de entender seus próprios erros e querer se aprimorar moralmente ele significa ele significa que você moralmente estava cada vez estava melhorando tinha uma conduta correta então o jejum tem que ser interpretado nesse sentido é por isso que na revista espírita de maio de 63 revista espírita de agosto de 1864 Allan Kardec fala das condições para se obter a cura são condições morais não são condições relacionadas a parte física não comer carne ou usar roupa azul ou usar roupa branca ou usar uma luz vermelha ou usar uma luz azul isso não faz diferença na visão de Allan Kardec faz diferença é a condição moral para atuar isso é muito interessante porque nós vivenciamos essas experiências nas casas espíritas e em todos os outros centros mesmo espiritualistas sobre a questão da formalidade do dogma da roupa disso e daquilo mas a gente não busca o que é essencial porque quando há um tratamento da questão obsessiva toda uma família precisa estar preparado para ajudar o paciente não é isso? então a minha pergunta é quais as condições necessárias para a família que busca a cura da obsessão do seu ente querido? Olha Allan Kardec ele diz três condições são necessárias primeiro paciência vai ter que ter muita paciência a gente pode entender tanto a loucura obsessional como a loucura orgânica transtorno psiquiátrico transtorno mental de natureza orgânica essa recomendação essas condições sine qua non essas condições essenciais se aplicam às duas condições então paciência sem paciência dificilmente porque são são problemas às vezes precisam de tempo precisam de 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 muito de às vezes muito tempo e muita determinação em seguir o tratamento segundo que ele aplica são três condições todas morais sempre né perseverança então não adianta ter querer um tratar uma cura grave um problema grave se você não tiver perseverança ou seja seguir rigorosamente vacilar volta errou retorna ao tratamento então precisa ter perseverança e a terceira condição que é moral ele chama de devotamento porque se você não dedicar tempo e suas próprias energias e sua própria abrindo mão de parte da sua vida para ajudar aquele ente familiar que você quer ajudar né não vai conseguir obter êxito não vai lograr êxito se houver tempo eu fiz essa observação rápida que escapou a gente aqui é a questão da própria palavra jejum né jejum significa abster-se de alguma coisa e uma questão interessante é possível ser humano alimentar-se do mal claro que é a gente fica muito feliz quando acontece uma desgraça ao inimigo porque você não gosta você se alimenta maravilha viu bem existe um Deus no céu tá vendo o que aconteceu com ele e tal quando fala uma fofoca que faz sucesso na família no grupo social e fala mal aquela pessoa a pessoa como você sabe disso tem fontes né e reino ferido a vida né então o mal também alimenta então existe um jejum de abster-se do mal eu penso que é esse sentido moral naquela semana naquele mês pra vida toda não mentir você gosta tanto de mentir você está tão bem mentindo enganando fazendo coisas que você sabe a questão mas que alimenta você mantém você vivo e abster-se do mal me parece que é o correto e não da alimentação especificamente né sim sim ele está se referindo só lembrando a questão de quem quer ajudar com a sua ação magnética tem uma vez até eu me lembro estava numa fila é pra assistir uma uma palestra do Divaldo Franco e aí na minha fila na frente tinha uma senhora a gente ficava horas esperando pra entrar né lá no no prédio da FEB e o assim a gente a conversa era justamente sobre isso sobre comer carne não comer carne o trabalho médium único faz isso faz aquilo bom quando chegou a hora de abrir lá o salão pras pessoas subirem ela deixou passar na frente dela que ela estava aguardando o lugar umas 10 pessoas falei minha senhora é melhor a senhora comer bastante carne antes da sua reunião médium única mas não fazer isso que a senhora está fazendo deixar esse montão de gente passar à frente eu estou aqui desde cedo debaixo do sol a senhora colocou eles na minha frente e aí coma carne coma bastante carne mas fazer isso é pior não que eu seja uma pessoa boazinha estou criticando alguém né mas não no sentido de dizer que eu sou melhor que ela mas não adianta você achar que é física a questão da ação fluídica que é física é o relógio se está usando não é e moralmente não está fazendo todo o esforço que é necessário é melhor é verdade é melhor comer um sanduichão de pão com mortadela e moralmente está fazendo jejum como falou o professor José Carlos Leal das coisas moralmente erradas é porque para desculpa para cuidar do outro você precisa realmente ter a sua moral você vai ter que dar o exemplo para o outro senão ninguém respeita não é isso então não é questão do que eu comi mas se puder fazer uma alimentação mais saudável é bom para a saúde e é bom para o trabalho a gente precisa pensar nisso e Kardec apresentou três condições não é isso e a gente sabe que a prece também é importante para esse tratamento não é assim como é essa eficácia da prece no tratamento da obsessão ele entra na questão da ação fluídica então também um outro ponto como vai ser o passe vai ser longitudinal transversal duplo misto pra cima pra baixo estala não estala nas obras de Allan Kardec isso não é mostrado como relevante não faz a menor a menor diferença a condição para a eficácia é a mesma eficácia da prece a prece é o passe ela é uma ação fluídica então através da prece é possível fazer uma digamos que ninguém aqui vai estender o braço aplicar nem longitudinal nem transversal nem posição de mãos uma pessoa sentada diante da outra fazendo uma prece com ardente desejo de ajudá-la com ardente vontade de ajudar com uma condição moral para ajudar com uma verdadeira compaixão a ação fluídica vai se fazer porque essa ideia de que a energia procura as pontas etc isso é um conceito da física tem tanto tempo que eu não estudo isso que eu nem sei se isso procede pode ser que alguém estudou de física nem isso não procede deve proceder que ainda usam para raios mas a questão da imposição das mãos ou como a mão vai estar é secundária é a ação do pensamento é a ação fluídica do pensamento então a prece e no mundo dos espíritos aqui na terra nós temos distância em milímetros centímetros metros quilômetros ano luz mas no mundo dos espíritos a distância não se faz assim você não tem uma distância física no mundo dos espíritos então a prece mesmo a distância tem uma ação magnética Jesus não curou o servo do centurião a distância nem fez nem prece ele fez é uma questão mesmo da força do pensamento a força do pensamento mas uma coisa muito importante para a filosofia espírita não adianta murmurar algumas palavras ele sempre fala a prece é um poderosíssimo auxiliar auxiliar ele sempre vai ajudar em tudo a prece ajuda mas conforme Allan Kardec explica a prece não consegue derrogar uma lei que se chama a lei do trabalho então a prece é um auxiliar como sempre em tudo é poderosíssimo auxiliar mas é só auxiliar a lei do trabalho é uma lei natural então vai ser preciso um esforço de trabalho para conseguir isso em qualquer situação não basta orar que vai resolver vai ter que arar orar e arar sem plantar do céu não vai cair isso não vai cair então falando em prece a prece também é eficaz no tratamento da obsessão ela auxilia também um poderoso auxiliar mas ela é como o nome diz auxiliar e ela serve como ação magnética ação magnética se faz através da magnetização da imposição de mãos etc mas a prece é o auxílio magnético de que Allan Kardec fala tanto para eles que a gente está auxiliando quanto para nós mesmos como proteção sim sempre é porque a gente tem que perceber a questão do pensamento e do tratamento fluídico que vai de acordo com a nossa eficácia a nossa vontade de levar ao outro a melhora o tratamento então Allan Kardec aponta o tratamento fluídico como fundamental para o tratamento das obsessões graves o que é necessário para que ele seja eficaz e efetivo a gente já conversou já falamos bastante sobre isso mas tem um dado interessante mas há um ponto aí que você precisa esclarecer na revista espírita de janeiro de 1864 a respeito do caso de possessão da senhora Júlia da senhorita Júlia Allan Kardec relata que vários magnetizadores haviam tentado auxiliar a senhora Júlia e não tinham obtido isso havia até um jovem que era conhecido em Paris como um magnetizador muito renomado ele chamava embora Allan Kardec também fosse um magnetizador famoso da sociedade de magnetismo de Paris esse jovem era muito renomado ele tinha obtido diversas curas e não tinha conseguido o menor resultado com a senhorita Júlia então Allan Kardec explica que naquele caso não bastava ter uma grande força fluídica a força fluídica ela não seria suficiente e ele aponta o seguinte é preciso três requisitos para se conseguir auxiliar um caso de subjugação grave de possessão grave primeiro então veja mais uma vez são requisitos morais primeiro o magnetismo tem que partir do coração e não só dos lábios então ele era realmente um magnetizador poderoso mas aquela questão precisava que a pessoa tivesse imbuída de compaixão felizes os que são misericordiosos bem-aventurados os que são misericordiosos sem a empatia que faz a pessoa sentir compaixão a ação fluídica não vai conseguir libertar aquela subjugação grave segundo se apoiar numa fé muito forte muito viva terceiro um ardente desejo de fazer o bem mas tem uma outra condição que é importante que ele aponta ele diferencia o fluido magnético o fluido magnético é da pessoa mesmo é da sua condição de encarnado inclusive Allan Kardec ele não coloca não critica aqueles magnetizadores daquela época que aplicavam o magnetismo e eram como se fossem terapeutas o fisioterapeuta faz uma fisioterapia o terapeuta ocupacional era um terapeuta da época que cobravam por isso Allan Kardec não diz que isso é errado porque ele doava o próprio fluido mas nesses casos é preciso do fluido espiritual a condição que estava faltando era pedir assistência dos bons espíritos pedir assistência para aquele caso e juntar o fluido da pessoa o fluido magnético com o fluido do espírito superior para que a ação daqueles dois fluidos conjuntamente conseguissem expulsar aquele fluido prejudicial que estava com o paciente e libertar o perispírito dele daquela quantidade gigantesca de fluidos então essa é uma outra condição é preciso pedir assistência dos bons espíritos é preciso aplicar concomitantemente com o fluido do médium o fluido dos espíritos para que possa conseguir romper aqueles laços de vingança é importante a gente perceber essa questão dessa união de fluidos porque somente o médium tão imperfeito o médium que ainda não tem esse amor que a gente precisa ter essa compaixão que é necessário para vencer essas barreiras então é necessário essa conexão esse compartilhamento do espírito com o médium para que a gente possa resolver essa questão que é muito complicado quando uma obsessão é tão grave assim só o médium fica muito difícil e Kardec traz para nós as condições morais que são as mais importantes para que a gente resolva qualquer dificuldade nessa questão obsessiva e Allan Kardec aponta o tratamento fluídico e nós já falamos bastante sobre isso agora para assegurar a libertação do encarnado o que seria necessário fazer com o espírito perverso isso é importante também porque ainda se ouve falar que eles são presos que vão para clausuras a gente ainda ouve falar isso é isso que Kardec quer dizer para nós vamos dizer o seguinte imagine uma situação onde você tem um inimigo que está te perseguindo a mais de uma encarnação digamos que numa literatura mediúnica esse espírito seja aprisionado acorrentado isso vai durar quanto tempo? cedo ou tarde ele vai voltar na perseguição então o que Allan Kardec aponta é o seguinte é preciso moralizar esse espírito que está fazendo a perseguição observe nós aqui usamos vários termos que não são kardecianos desobsessão exorcismo são vários termos mas o termo que Allan Kardec aplica para os espíritos sejam encarnados sejam desencarnados é moralização educação moralizadora para a criança evangelização não ele não usa esse termo ele usa a palavra educação moral da criança para o adulto educação moral dos espíritos para o obsessor o perseguidor educação moral dos espíritos então a reunião que nós chamamos de desobsessão tira a obsessão ele não vai tirar o obsessor vai sair aquele ele vai voltar ou nessa vida ou na próxima vida ou um outro ou um outro que também está envolvido naquela situação a palavra aplicada é educação moral do espírito desencarnado do espírito perverso é preciso uma ação moralizante e Allan Kardec é bem claro nessa questão o que você vai falar com esse espírito tem gente que acha que a sessão onde você vai fazer popularmente se chama de desobsessão que é educação moral do espírito desencarnado é para fazer psicoterapia é para falar de psicologia não não existe na nossa visão força mais moralizadora do que a doutrina espírita então o que esse espírito tem que ouvir sobre a doutrina espírita sobre o perdão sobre a pluralidade das existências a vida futura o que eu espero na vida futura o progresso que pode adivir as consequências da vingança as consequências de se abandonar a vingança a recompensa futura para quem enfim são os conceitos espíritas levados para esse espírito e ele não obviamente isso pode ser feito se você evocar esses espíritos então no meio espírito nós temos um tabu com a evocação não é o que Allan Kardec fala por exemplo Fabiano está num processo de subjugação numa reunião vai ser evocado o espírito especificamente que está causando a minha subjugação existe uma técnica para fazer a evocação que ela está no livro dos médiuns e está na revista espírita basta seguir essa técnica nem sempre no mesmo dia você consegue Allan Kardec às vezes precisava ficar seis horas num processo de evocação para trazer aquele espírito também trazia gente que estava viva gente que tinha acabado de morrer não tinha nem o corpo esfriado eram evocados na reunião nós temos um preconceito com a evocação e ele dizia o seguinte se você deixar um microfone quem vai falar qualquer um que passar agora se você o correto é você convidar uma pessoa para usar aquele microfone aí você vai conseguir uma informação direcionada que te interessa a evocação funcionava assim eu não quero que qualquer um fale eu quero uma informação específica direcionada então esses espíritos precisam ser evocados esses perseguidores precisam ser evocados e o que eles têm que ouvir psicologia psicologia é maravilhosa para nós encarnados esses desencarnados precisam ouvir ideias ideias fortes ideias moralizadoras de impacto e as ideias moralizadoras de impacto nós encontramos em um evangelho segundo o espiritismo em a gênese é o conteúdo dos ensinamentos espíritas então esse é o caminho que Allan Kardec aponta para a libertação desses 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 espíritos perseguidores Fabiano assim quais as consequências das obsessões graves prolongadas olha uma coisa bastante interessante em um evangelho segundo o espiritismo no último a última nota a última nota no último parágrafo do último capítulo de o evangelho segundo o espiritismo olha o capítulo 28 de o evangelho segundo o espiritismo que é o capítulo das preces espíritas a gente até fez um estudo sobre ele aqui é um capítulo que nem é mais as pessoas até meio que desprezam não leem não estudo mas em cada tópico ele faz uma síntese de uma série de informações e conhecimentos da doutrina a respeito daquela prece que está sendo feita então a prece pelos enfermos ele fala sobre sobre a enfermidade e a própria prece em si ela traz um conteúdo relacionado aos estudos nas diversas obras espíritas sobre aquele determinado assunto então nessa última nota do último parágrafo do último capítulo é a última página é aquela então que vamos dizer assim é que quase ninguém leu mesmo né que chegou a última é uma crítica que eu faço para mim mesmo tá e aí Allan Kardec diz assim a cura das obsessões graves requer muita paciência perseverança do devotamento exige também tato e habilidade para conduzir ao bem os espíritos quase sempre muito perversos endurecidos e astuciosos porquanto existe os que são rebeldes até o último grau então Allan Kardec conclui dizendo o seguinte que algumas obsessões prolongadas causam distúrbio orgânico e a pessoa vai precisar de tratamento médico posteriormente ou concomitantemente ao processo obsessão e às vezes até precisar ficar hospitalizado a gente sabe dessas condições então a consequência é de tanto tempo um processo obsessivo estar instalado há repercussão na saúde no organismo que vai precisar de tratamento médico especializado poxa queremos agradecer muito a tua participação que foi muito legal a gente aprendeu muita coisa juntos mas agora infelizmente chegou o finalzinho do programa então queremos as suas despedidas olha sou eu quem agradeço obrigado pela oportunidade de juntos relembrarmos o que Allan Kardec escreveu o fundador da filosofia espírita e desejar a todos paz e bem este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado aos domingos às 11 horas da noite nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radiorio rio de janeiro ponto am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta Emmanuel auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano no ideal e na atividade em que se encontra conclui Emmanuel orientar o pensamento esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural geral do de Aquino 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 Obrigado.